Cidade, agora eu quero falar pra você de um crime, aqui na Vila Pantanal, no Boqueirão, hein? Um casal de namorados, olha lá, bota no telão, casal bonito, jovem, né gente? Pois é, o detalhe, e aí o que aconteceu? Esse casal, então, acabou morrendo, esse casal acabou morrendo ali na Vila Pantanal de forma violenta. E a informação que chega pra mim, vamos ver o nome dos dois aqui? O Alan Rodrigues, 23 anos, e ela, a Fernanda. Estavam juntos há algum tempo, uma adolescente, gente, com 16 anos de idade, a Fernanda, estavam juntos. E aí, o que acontece, gente? Que a motivação pode estar relacionada à vida que o Alan levava. Ele tinha passagens pela polícia, e o veículo, inclusive, que ele estava usando, este carro, tinha registro de roubo. Veja a confusão. A moça se envolve com uma tranqueira, que já tinha uma vida pregressa, e por conta desse relacionamento frustrado, vamos dizer assim, porque deu no que deu, os dois acabaram morrendo. Os dois. Temos a reportagem, diretora? Temos a reportagem, vamos acompanhar, então. Preste atenção nesse caso, que sirva de exemplo pra todo mundo que se envolve por aí, ó. Preste atenção, vamos ver, roda. A movimentação da polícia durante a noite no Alto Boqueirão, em Curitiba, tem explicação. Isto porque moradores da Vila Pantanal ouviram vários tiros e avisaram a PM. A primeira equipe da corporação que chegou, aqui nesse trecho da via, encontrou um casal baleado dentro de um carro. O socorro foi chamado, mas o motorista de 23 anos e a passageira de 16 não resistiram. Alan Rodrigo Domingues da Silva era quem estava no banco do passageiro e seria o principal alvo do assassino. A namorada dele, Fernanda Schelleter, estava ao lado. O assassino parou outro carro ao lado do veículo em que estavam as vítimas. E foram muitos tiros. Bastante tiros, né, no corpo, bastante na face do masculino, daí no corpo, nas pernas, no dorso da feminino, né. Bastante tiros pelo veículo também, né. A polícia acredita em um possível caso de acerto de contas. O carro em que as vítimas estavam foi roubado no dia 8 de janeiro. Alan tinha saído da cadeia há pouco tempo e era monitorado por tordozeleira eletrônica. Ainda segundo a polícia, ele também contava com o mandado de prisão. De acordo com amigos, ele e Fernanda se conheciam desde a infância, mas namoravam há cerca de um mês. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP assumiu a investigação.